Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo, vamos falar ainda sobre essa grande final da Copa do Brasil de amanhã entre Cruzeiro e Corinthians. Fred, qual o ponto principal que a gente pode dizer do Cruzeiro para essa decisão? Lembrando que o Arrascaeta deve chegar em cima da hora, Mano Menezes já garantiu a presença do Arrascaeta no banco. Você acha que vai fazer muita diferença e muita falta do Arrascaeta no time do Cruzeiro? Rafinha deve entrar no lugar dele, você acha que ele consegue cumprir a missão, sendo que é um jogo fora de casa e que o Cruzeiro precisa de empate? Sem dúvida, o Rafinha é um bom reserva, mas não dá para comparar a qualidade dele com a do Arrascaeta. Aliás, jogou hoje só 45 minutos, o Uruguai perdeu para o Japão por 4x3, mais uma bobagem da CBF, parabéns. Jogou os primeiros 45 minutos e no outro nem jogou, no outro amistoso ficou só no banco. Uma pena, porque ele poderia estar em melhores condições e seria titular absoluto. O Rafinha, para esse estilo de jogo, que o Cruzeiro vai fechar as linhas mais, vai jogar mais próximo, ele vai ser muito útil. Eu acredito, acredito até numa entrada do Arrascaeta se ele estiver se sentindo bem no final. Não sei se ele vai ter a capacidade de mudar o jogo. É um jogo que a gente pega a escalação do Cruzeiro cheio de jogadores cascudos, cheio de jogadores experientes. Já jogaram em tudo quanto é estádio, já jogaram com torcida contra. Acabou de acontecer, pegou o Maracanã lotado na Libertadores e soube administrar muito bem. O Cruzeiro tem muita vantagem, muita vantagem ao seu favor. O Corinthians, por exemplo, ele vai ter que apostar numa arma que é o Pedrinho, por exemplo, que é um jogador inexperiente, um jogador novo ainda, um jogador que não tem essa cancha ainda de decisão como a maioria dos jogadores do Cruzeiro tem. Acho que se o Cruzeiro fechar bem as linhas e saber administrar o jogo, ele pode ter uma partida bem tranquila amanhã. Agora, Vinícius, a gente sempre comenta aqui que é um tipo de jogo que o Thiago Neves sempre se destaca. O momento de decisão. Amanhã é mais um desses jogos que você acredita que ele vai ser o cara do jogo, que vai assumir a responsabilidade por ser um jogo de decisão? A primeira partida contra o Corinthians foi a melhor partida do Thiago Neves no ano. Foi um jogo que ele desencantou. Até então, no ano, o saldo dele era negativo. Agora, ele fazendo duas boas partidas, as duas partidas mais decisivas no ano, ninguém vai lembrar das partidas anteriores. Só que é um jogo diferente, né, Breno? O jogo no Mineirão, o Cruzeiro teve que assumir o protagonismo, teve que sair para cima, então o Thiago Neves apareceu mais. Pode ser que numa escapada, num contra-ataque, ele também apareça, mas dessa vez ele vai encostar menos na bola. O Cruzeiro vai jogar mais defensivamente. Mas eu sempre deposito confiança no Thiago Neves pelo histórico dele, um jogador que não pipoca, né, como a gente gosta de falar, ele realmente cresce em decisões. Agora, se a gente olhar num contexto geral, o que o Mano Menezes fez até agora, Bira, ele fez um planejamento todo para levar o Cruzeiro a Libertadores e conseguiu um grande título. Bateu na trave, né, na Libertadores, na Copa do Brasil, chegou a essa final, conseguiu uma vantagem no primeiro jogo, está conseguindo administrar, né, o time e o desempenho dos jogadores. Você acha que dá para dizer, independente dele ser campeão ou não amanhã, que ele fez o trabalho da maneira certa, que ele acertou em tudo que ele fez? Não, em tudo, absolutamente tudo, não. Mas ele tem demonstrado aí o porquê o Mano Menezes, que já foi técnico da seleção brasileira e já foi bem vitorioso pelo Cruzeiro. É um grande treinador, erra como todos e tem os seus acertos que, na minha opinião, são bem maiores que os erros. Agora, para essa partida de amanhã, nós estamos falando aqui de Hermes na lateral esquerda, como é que vai ser? Cruzeiro, muito cuidado com a arbitragem. Muito cuidado. Há muito tempo eu não tenho visto aí o Corinthians ser beneficiado pela arbitragem como sempre foi. Então, é decisão. Abram o olho, façam a pressão, façam o que tiver que fazer, porque dentro de campo o Cruzeiro tem time para ser campeão. Enquanto ele está falando aí, o Rafa, o produtor do programa, que não é nem um porco cruzeirense, né? Ele está falando aqui, com esse juiz aí, esse ano, o Cruzeiro não ganhou um jogo. O Corinthians não perdeu um jogo. O Corinthians ganhou todos os jogos. Coincidência ou não, né? Coincidência ou não. Ô, Breno, agora, sobre essa partida, é interessante, né? Como a nossa análise toda de um trabalho, de um ano, ela vai estar totalmente ligada a uma partida. Porque se o Cruzeiro perde amanhã, o tanto que o Mano Menezes vai ser xingado, que o torcedor vai falar que o Mano Menezes é burro, que a estratégia do Cruzeiro foi errada, que não deveria ter poupado um brasileiro. Se ganha, esquece o brasileiro, está certo, Mano Menezes, parabéns pela estratégia. Como que a gente fica limitado, né, a um jogo? E eu vou dizer mais, se perde amanhã, vão falar que o Cruzeiro não teve força junto à CBF para poder segurar o Arrascaeta, deixar o Arrascaeta, que o time politicamente não tem... Ih, vai dar pano para a mano. E ainda vai falar do Romero, né? Porque o Romero foi convocado para a seleção do Paraguai, teve uma diferença nessa história. Não tem um benefício de ninguém. O Paraguai não fez nenhum jogo. O Paraguai se reuniu apenas para treinar. Acredite se quiser. Mas reuniu só para... Tirou o cara, né? O Romero não poderia jogar, não ia jogar de qualquer jeito, no final de semana pelo Corinthians, mas ele foi só treinar no Paraguai. Então não teve essa vantagem de CBF e tal. O torcedor tem isso, né? Ele vai querer achar um culpado e vai tentar achar um monte de coisa. De repente, com esse juiz aí que o Corinthians nunca perdeu, nesse ano, pode ser que perca amanhã. E aí? Bom, antes de eu dar a última passadinha com o pessoal aqui do WhatsApp, eu tenho uma dica para você que procura um hotel em Belo Horizonte com conforto, comodidade e um bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126,00. Você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br, selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo, conforto e praticidade para você. Está aí, o Fred Jota ficou incomodado que ele não falou o nome do juiz. Qual que é o nome do juiz? O Fagner do Nascimento Magalhães, tá? É, então o pessoal fica ligadinho aí. Só para completar a informação. Um abraço aí para o Eduardo Perdigão, lá do bairro São Gabriel, que está participando com a gente. O Robert Luiz Costa também está participando. O Newton Marques com seu filho Pedro, também ligadinho aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, que eu perdi aqui. O Márcio Rezende, lá de Vespasiano, que eu já comentei aqui. Bom, para a gente fechar, Bira, rapidinho. Hora do presidente do Atlético tomar uma postura e virar público, fazer algo diferente? O Atlético está precisando de uma sacudida e passa pela postura do presidente? Eu acredito que sim. O presidente é uma figura importantíssima nesse momento, o Sérgio Sete Câmara. Eu até diria que antes dele ir para a imprensa e falar alguma coisa, vá a Cidade do Galo, se reúna com os jogadores, cobre da comissão técnica, porque eu acho que esse é o momento. Se não for agora, a vaca vai para o Brejo. Aí, palavra de Bira Marinho. Valeu, Bira. Valeu. Obrigado pela presença. Vinícius. Um abraço. Valeu. Fred, grande abraço aí. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise hoje, 11 horas, enquanto marcada amanhã, 1h30 da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho